Oh, meu amor, como está linda Sorriso doce de menina Isso que me fez te amar assim Desses anos sereno em me ver pra mim Eu sem você não sou capaz De levar a vida e sonhar demais Pelo seu amor e pelo bem que me faz Só posso dizer o quanto eu amo você Eu sou feliz por ter você Nunca me deixe sentir solidão Se um dia eu lhe perder Obte ao cérebro e não me deixe sofrer Eu sou feliz por ter você Nunca me deixe sentir solidão Se um dia eu lhe perder Ou pedi ao cérebro e não me faça sofrer Até a próxima Tchau Amém.